Senta, 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 senta pra valer a pena, senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter puta Alô, bro, começando mais um vídeo Eu não sei porque eu não sou um youtuber normal, né, que começa um vídeo tipo E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu tenho que começar tipo, E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Retardado Nossa, só de fazer essa intro do vídeo, de eu dançar 5 minutos, eu já cansei, já Eu sou muito sedentário, meu Deus Vou lembrar uma coisinha aqui pra você, estamos chegando no final do ano Quer passar de ano direto? Deixa o like, porque eu fiquei sabendo que quem tá deixando o like Quem tá se inscrevendo no canal, tá passando de ano direto E tá ganhando a iPhone X de Natal, então deixa o like, se inscreve no canal Que boato, que é essa lenda aí, ó Deixa o like, se inscreveu no canal, vai ganhar a iPhone X de Natal, ó Só tô falando! Ganhar a iPhone X e passar de ano direto, que nem um jato Ai! Nossa, quase que eu quebrei a coluna, é sério Ai! Como você é burro Crianças, não voem que nem um jato em casa, hein, mano Pode quebrar a coluna Chega de enrolação, vou falar logo o que vai acontecer nesse vídeo, mano Porque assim, muita gente fica pedindo pra mim trollar Maria e pra Maria me trollar E a gente meio que já começou essa guerra de irmãos no YouTube, entendeu? A primeira trollagem foi ela que falando que beijou um menino Mas o YouTube excluiu esse vídeo, não sei porquê, bro Não sei, bro Mas tá bom, então é isso Eu trola a Maria, a Maria me trola, a gente tem essa guerra de irmãos, essa guerra de trollagem entre irmãos Só que a gente vai envolver minha mãe nessa também, entendeu? Porque muita gente gosta que minha mãe aparece nos vídeos, então a gente vai meio que envolver ela Eu e a Maria, a gente vai combinar uma trollagem hoje pra gente trollar minha mãe Só que tem um porém, entendeu? Tem uma questão nisso tudo A minha mãe, bro, ela não cai em trollagem Ela não cai, é muito difícil A trollagem tem que ser muito bem feita Porque senão sempre ela descobre, ela procura câmera Ela faz tudo, bro, tudo Mas a gente vai planejar um negócio muito legal, entendeu? Se a gente falar alguma coisa Sei lá, que eu vou ser pai, que a Maria não sei o que Ou que eu não sei o que Ela vai falar Uhum Beleza, moleque Não acredito em você Então eu vou fazer o que? Vai ficar eu e a Maria Eu e a Maria, a gente vai ficar fingindo que tá se desentendendo, não sei o que Depois a Maria vai vir aqui pro quarto Eu vou fingir que tô batendo na Maria Só pra gente ver a reação da minha mãe Eu não sei se ela vai cair Mas vamos tentar fazer essa trollagem com ela, né, bro? Ô, Maria, chega aí Vou trollar a Maria quando ela chegar, fazer alguma coisa Peraí Maria Ah! Eita Não se assustou, não? Não O que você tá fazendo? Eu ia dar um golpe assim Oxi, a Maria é bailarina agora também, ó Olha eu Ai, já quase desloquei a perna aqui Maria, fecha a porta Fecha a porta que a gente vai combinar um negócio aqui Que só pode ser entre mim e você Eu não entendi o que ele falou Maria, é o seguinte A gente tem guerras de irmãos Você me trola, eu te trolo e por aí vai, né? Bate, dab for haters Só que agora a gente pode fazer o que? Vamos trollar a mãe falando que eu tô te batendo Não falando que eu tô te batendo Porque senão ela não vai acreditar, né? Chegando ela vai falar Ah, se não tá me batendo, ela vai falar Bem louco Então a gente vai fazer o seguinte A gente fica na cozinha ou fica no quarto com ela Alguma coisa Às vezes a gente finge que tá se desentendendo Tá bom? Você me bate Tipo, me dá um tapa Eu falo Amanhã a Maria tá me batendo o dia inteiro, mano O que ela quer? Não sei o que Como se a gente estivesse brigando Então tipo, você me dá tapa Você me xinga, briga comigo, sabe? Fala alguma coisa Fala Nossa, João Você tá mó chato hoje Me empurra Fala Meu, chato tá você Vamos ficar fazendo essas coisas Pra ver se ela, tipo Pelo menos depois ela acredite Porque a Maria tá aqui Se eu fingir que eu tô batendo na Maria Ela não vai acreditar Então a gente tem que fazer um negócio Muito bem feito Pra dar tudo certo, né? É verdade Mano, olha essa maquiagem E esse negócio aqui Que eu não sei o que é Que o mamute congelado Deixou aqui em casa e esqueceu Eu não assumo esse B.O. É base E o que que eu tô? Eu tô tomando desodorante O mamute deixou aí em casa Tava sujando tudo, mano Que deselegante Olha minha mão molhada Não, tá de olho Tá me tomando banho Não, não tá não, Maria Sem água Então pá Sem água, tá bom Desculpa, desculpa Então vamos lá fingir Que a gente tá se desentendendo Pra minha mãe Pra ver se ela acredita Ou se ela não acredita Mas a gente vai tentar Outra coisa também, mano Olha o meu quarto A zona que tá Gente, toda vez que a gente Nesse quarto Tá essa bagunça Porque você faz essa bagunça Mentira Mano, tá muito bagunçado O meu quarto Vou fazer um vídeo, sabe o que? A Maria dizendo sim pra tudo Durante 24 horas Se vocês quiserem esse vídeo Comenta aí embaixo, tá? A gente coloca não, por favor Coloca assim A Maria Coloca sim, coloca assim Maria 24 horas Dizendo sim, sabe o que? Fazer a Maria arrumar Meu quarto inteiro Se vocês colocarem Meu Deus O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Não brinca com isso Que isso dói Isso machuca Vamos lá fazer a trollagem Vem, vem, vem Não, calma É melhor você sair do quarto agora E ficar lá com ela um pouco Depois eu saio Entendeu? Porque se não sair nós dois juntos Com a câmera na mão Ela já vai falar Hum, seus pilantrinhas Então vai Toma chute na bunda Toma chute na bunda Ai, ai, ai Gente, apareci aqui no meio do vídeo Pra falar que essa trollagem Mano, foi uma colaboração minha Com os Berts Entendeu? Eu vou explicar pra vocês Vocês vão entender Eu resolvi fazer essa trollagem Com a minha mãe Com a minha irmãzinha Aqui no meu canal E os Berts Eu vou fazer com a mãe dele E com o irmãozinho dele Lá no canal deles Deu pra entender? Deu pra entender? Bro, depois Então depois que você assistir esse vídeo Corre lá no canal dos Berts O link tá aí na descrição Pra você também assistir a trollagem deles Tá ligado? Que tá muito épica, juro Então é a mesma trollagem Tá ligado? Tipo, de uma forma diferente Uma aqui no meu canal Com a minha irmã E eu vou lá no canal deles Pro irmão deles Deu pra entender, né, bro? Vou pro vídeo Deixa o like Inscreve no canal Preciso falar com vocês Preciso falar com a dona Neuza também Mãe, vem cá Tô te falando uma coisa séria Fala, escuto Nossa Ignorante Grossa Ignorante Você é uma ignorante Eu sei que eu tô gritando É uma hora da manhã Daqui a pouco os vizinhos aparecem aqui Me batendo Mãe, vem cá Preciso falar um negócio com você A dona Maria Maria Ela tá me enchendo o saco hoje, viu? Hoje? É Você tá mentindo aqui? Você que tá jogando a minha cara Você que tá me enchendo o saco Maria, não Você que tá Você é uma mãe Mas é coisa séria, tio Eu tô falando sério Tô perdendo a minha Não, então Ué Ó Ele fica peganado Jogando a minha cara Também foi Aí fica estragando assim As coisas em mim E fica me enchendo o saco Isso é chato Ó Vou falar pra todo mundo aqui Tá todo mundo aqui de prova Entendeu? Mas você não deixa o saco dele, não? Mãe, ela tá mexendo Não, mas tipo assim Deixa eu falar Ó, brincar Que nem eu Fico brincando, né Fico lá Mãe, ah, não sei o que Balançando Sempre que eu faço com ela Só que aí eu faço com ela Tipo, a Maria é uma água Joguei brincando pra gravar pro vídeo Ela começa a me bater sério E eu tô perdendo a linha Eu tô falando sério Ué, mas nossa Os capas dela batem Ah, não dói não Até parece Toda hora Tá bom, viu Maria Mãe, mas é sério Eu tô falando sério Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo Eu tô gravando Porque eu gravo tudo E daí, mas não é pra ficar me batendo Nossa, mano Eu nem vou postar esse vídeo E você me mexe no saco, não? Não, mano Eu nem vou postar esse vídeo, mano Eu tô falando sério Eu já tô perdendo a linha Eu já tô perdendo a linha, viu? Eu tô falando sério Eu tô falando Mano, eu acho que minha mãe meio que acreditou Tá ligado? Eu não sei Mas eu acho que ela meio que acreditou Porque, tipo, eu falei nem pra eu postar esse vídeo Ou algo do tipo O problema é que eu vou ter que ir lá sem câmera Pra ela não perceber Vou conversar com a Maria Pra ela entrar aqui no quarto Meu, tá pé isso? O que você tá falando? Não sei o quê Aí eu já vou começar a gritar com a Maria, entendeu? Aí na hora que minha mãe tentar entrar no quarto Tipo, ô, que palhaçada é essa? Vai ficar eu e a Maria fazendo uma dancinha pra ela Sei lá, a gente vai botar um funk Ficar rebolando Ficar fazendo alguma dancinha Eu vou deixar, tipo, a câmera aqui, assim Em algum lugar Pra mostrar a reação da minha mãe E a nossa dança E ver qual que vai ser a reação dela, entendeu? Então eu vou ter que ir lá sem câmera Porque minha câmera é muito grande E se eu for lá com a câmera Minha mãe vai se ligar aqui Pô, ela dá uma idiota, né, bro? Então vamos pensar em um lugar pra deixar a câmera E eu vou precisar desligar a softbox também, né? Ficar mais real Ah, tá muito escuro Eu não sei o que eu faço Mano, gente Eu vou ter que ligar a softbox Porque senão vai ficar muito ruim a quadrada Tá bom Tô aqui A minha mãe vai entrar daqui Vai ficar eu e a Maria dançando o funkão aqui, ó É na simplicidade Que eu vou te catucando Então eu vou lá Daqui a pouco eu volto Deixa eu desligar a câmera aqui Daqui a pouco eu volto Gente, eu acabei de explicar pra Maria O que ela vai ter que fazer, mano Ela vai ter que abrir a porta com tudo Começar a gritar comigo Aí enquanto a Maria grita comigo Eu vou começar a gritar com ela Falar, ah, Maria, não sei o que Vai se ferrar Eu não sei o que Eu não sei o que E vou começar a dar tapa na minha mão Muito forte Pra fingir que eu tô batendo na Maria Na hora que minha mãe entrar no quarto Tipo, falando, sei lá Caralho, cadê você, João? Não sei o que Na hora que ela entrar no quarto Eu vou colocar um funkão no celular E vai ficar eu e a Maria aqui Senta pra valer Pera Nossa, tô morrendo Então vai ser basicamente isso, rapaziada Na hora que a Maria entrar Ela vai entrar gritando comigo Eu vou bater a porta Começar a fingir que eu tô batendo na Maria A gente vai ver qual que vai ser a reação da minha mãe Só vou deixar o funk esquematizado aqui no celular Pra na hora que ela entrar Meu Deus do céu, bro Eu tô meio nervoso Meu coração O problema é que eu falei pra Maria Já entrar no quarto Na hora que eu falei Eu falei, Maria, conta um minuto aí E entra no quarto Já faz tipo uns 5 minutos que eu tô aqui no quarto A Maria não chega, mano Agora eu tô com medo da Maria Não tentem Olá Fala, fala, fala Jun, o que você tá falando aquilo, seu mentiroso? Fica mentindo das coisas? Fala, 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 Maria Maria, você que... Você que fica mentindo falando que eu fico te batendo Eu sou mentiroso Mano, você toda hora, Maria, mano Ah, para, Maria Para, meu Toda hora, mano Você fica de parada Você que é mentiroso Para, Maria, meu Para Você que é mentiroso Ficar falando aquelas coisas e falar aquilo Mano, não é Ah, ah, Maria Vai se ferrar, meu Ô, você fica me batendo, Mano Não, eu não te batendo nada Não, finge que tá batendo Fala, eu vou te batendo Vou te batendo Ô, ó, fica puxando meu cabelo, mano A Maria vai se ferrar, mano Ô, que é isso aí? Nossa, que que... Ô, gente Nossa, foi de brincadeira comigo, gente Ah, pior, que é isso? Nossa, foi de brincadeira comigo Você Já fala do que eu limparo dele, já? Nossa, você tá deixando a menina no seu esquema também, ô Tem que bater na... Nossa Que isso, gente Que palhaçada Ai, ai, moça Olha, olha Olha aqui meu coração Bandido Meu Deus Nossa, vocês não merecem nada de mim Ela entrou com tudo Mano, mas eu achei que ela ia demorar mais pra entrar, entendeu? Porque, tipo, nós não tava Eu achei que, tipo, na hora que a gente quebrasse o pau Ela ia entrar com tudo Mas aí ela já entrou, mano Na hora que eu bati na mão Que eu não sei o que É, Maria, eu vou te batar Ela entrou correndo, meu Deus do céu Mano, ela ficou muito brava Porque, tipo, ela tava tranquila fazendo a janta lá Arrumando negócio pra eu comer E a gente começou a arrastar aqui E eu, então não sei quem faz janta meia-noite, né? Só minha mãe É meia-noite e ela tá fazendo janta lá Vamos lá perturbar mais um pouco ela Até ela perder a linha Porque ela vai ficar muito brava ainda Nossa, de novo você... Sem brincar com essa faca, hein, Maria? Nossa, de novo você me tropegou de novo, né? A ideia foi da Maria A ideia foi da Maria Nossa, de novo Nossa, Maria Nossa, Maria Nossa, Maria Tá fazendo isso comigo? Tá, a curva foi da Maria Nossa A curva foi toda da Maria A Maria que veio com essa ideia Veio com toda essa trollagem Nossa, eu acreditei que você... Mãe, cuidado com essa faca aí, hein, meu Porque vai aquela... Ah, não sei o que Dá uma facada, me mata Tchau Olha só, hein, meu Rapaziada, essa foi a trollagem Espero que vocês tenham gostado Mano, agora é guerra de trollagem com todo mundo Eu trola a Maria A Maria me trola Nós trola a minha mãe Minha mãe trola, gente Não, mas eu não Chega Minha mãe sim Se vocês quiserem trollagem mais com a minha mãe Eu e a Maria A gente vai programar várias trollagens Bate Maria Trollagem de irmãos Concluída Deve for haters Bro, deixa o like Se inscreve no canal Segue no Instagram Tchau 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 Tchau